Uma noite subiu esse tanto d'água aí, ó. Olha só isso aí, véi. Olha lá. É muita chuva, família. É, não. Isso é um poste que tá pegando fogo, né? É, gente. Um poste acabou de pegar fogo aí. Esse barulho foi de um poste, ó. FATOS MISTÉRIOS Aí, ó. Olha só como o rio tá enchendo. Tá vendo aí, ó. Tá muito cheio, véi. Isso aqui é uma ilha. A água sempre vinha por aqui, ó. Só que a água tá passando por cima da ilha e tá saindo por lá, ó. Tá vendo? Só não cobrir essa parte aqui, que essa parte é mais alta. Por enquanto. Por enquanto, né, Jé? Aí, aqui a água aí. E continua assim aumentando, né, véi? Tá cheio. Quem nunca viu isso aqui já pensa assim, Ah, tá muito cheio, né? Mas tá, gente. Porque aqui é um caminho, ó. Aqui é um caminho. Tá muita diferença de como ele tá normal. Oxe, tranquilo, né, não? A água não chega nem nessa árvore aqui, galera. É onde tá. Não tem como chegar. Aonde tá? O rio mais ou menos aqui, assim, né? Olha o nível que subiu pra cá. Daqui assim pra cá também, ó. Olha lá. Em uma noite só, né, véi? Eu acho incrível isso, né, não? Uma noite subiu esse tanto d'água aí, ó. Onde é, galera? O negócio tá meio perigoso aí. Essas chuvas, a gente não tá conseguindo postar vídeo, né, Jé? Chovendo muito. Deu uma trégua agora. Mas pelo que eu tô vendo, já vem uma chuva ali, ó, de novo. E a gente tá impossibilitado de postar vídeo pra vocês. Lama até umas horas. Deslizamento de terra, né, vamos dizer assim. É. Tá vendo aí, galera? As matas ali, ó. Negócio complicou pra gente aí. Tá rumores, né? Quero botar pano que ninguém que mora aqui. Que a barragem tá super cheia. Não sei se é verdade. Tu acha que tá mesmo? Ela tá tão grande. Tá muito cheia, né, Jé? E nem abri nem a comporta, né? Só a água tá cheia, né? É, eu acho que talvez eu poste esse vídeo no canal. Só pra galera saber, né, Jé? Quando eles abriam uma comporta, a água tá cheia. Uma comporta, ela tem três. Tá aí pra vocês verem. O negócio aqui tá meio complicado. O que eu não tô dizendo aqui pro Jé. Vai ficar meio difícil pra gente tá postando vídeo pra vocês. Porque muita chuva e agora a gente tá com o rio assim cheio, né? É um pouco alarmante, né? Porque tem pessoas que mentem, né, galera? A gente também não tem certeza. Mas tem gente já alarmando aí. Ah, a barragem tá muito cheia. Tão soltando água. Vão abrir comportas. Isso aí, né, galera? Tô até sem palavras pra poder falar. Eu errei. Não foi a comporta que fez isso aqui, não. Nem abri a comporta. Vão abrir ainda, né? Isso aqui só foi o vertedouro dela. Quem conhece, conhece. Aí, velho. E já fez isso tudo? É, o vertedouro, galera, pra quem não sabe a parte de cima de uma barragem. Que quando ela transborda, quando ela enche, ela fica transbordando. Aí passa por cima, né? É, isso que chama o vertedouro. A comporta aí embaixo. Já vem Luciano e Leandro ali, ó. Aí, ó. Atrás da gente aí. Oxa. Aí, ó. Pode ver, ó. Mais pessoas vindo olhar aqui, ó. Pra vocês verem aqui o nível. E aí, Leandro, beleza? Aí, ó. O negócio aqui ficou tenso, galera. Então aguardo o vídeo aí. Vai demorar um pouco. Do outro lado que a gente faz vídeo também, tá cheio de lama. E impossibilitado de ir até a pé, né? Tá muito difícil aqui. Muita água, muita água mesmo. E a chuva não vai parar nem tão cedo agora, né, Gé? Então esse recadinho aí rápido pra vocês, né? É um recadinho rápido pra vocês aí. Sobre isso aí que tá acontecendo aqui. O que a gente vai fazer, galera? Quando a gente não puder mostrar vídeo, a gente vai tá fazendo live. A gente vai tá fazendo mais live pra vocês aí. Todo dia a gente vai tá fazendo live pra vocês aí. Por enquanto, né? Tipo, a gente tá passando umas duas semanas, tendo aula por outra tarde. Só chegamos de noite. E de noite a gente faz uma live pra vocês aí. É. Se a gente não vai prometer várias horas. Mas no máximo, uma hora, uma hora, a gente tá fazendo live aí. Ó, o outro rio do outro lado lá, tá enchendo também, né? Tão dizendo. Depois a gente vai lá dar uma olhada também, né? Vai querer dar uma olhada lá também, no outro rio. Então, galera, a gente já vai dar uma olhada aí no outro rio aqui pra ver como é que ele tá. O outro rio não é tão grande, né? Não é tão extenso como esse. Mas lá quando... É, mas lá quando enche também, né? É, tipo, lá quando enche, dá mais pra trás, chofe, né? Porque as casas é mais perto do rio, né? É, aí enche as casas lá, fica submessa de água lá, né? Aqui, galera, pra encher aqui, só se for pensando em ver mesmo, né? É, só se for negócio de comporta ou barragem, né? Se abrir uma comporta, ela vai bater aqui, onde a gente tá. Da outra vez, bateu ali naquele touca ali, não foi? Bate naquela casa ali. Abriu duas comportas, a metade de uma chegou aqui. Abriu uma completa, chegou na casa desse ano aí. E se abrisse mais, ia começar a lagar. O meu medo é estourar, véi. A cheia de 75 aí, não sei... Foi um negócio muito estranho, galera. Se vocês quiserem pesquisar aí, a cheia de 75, Recife, barragem de tapacurá, pode olhar lá. Recife ficou debaixo d'água por causa desse rio aqui, ó. Debaixo d'água, véi. Mas é isso aí, né? Vamos dar uma olhada no outro lá, Gé? No outro rio? Aí, gente, aqui tá enchendo também esse outro rio aqui, hein? Tá enchendo, ó. Tá enchendo, né, Gé? E aí? Encheu mais de noito, ó, não dá pra botar onde botou ali, ó. Olha ali, ó. Tá pra ver na beirada aí, ó. Sendo que esse aqui, galera, que eu não falei lá no vídeo lá, esse aqui, isso vai ser mais rápido. Porque esse aqui não tem um fluxo grande que nem aquele lá, não. E recebe fruta água, não. Esse aqui não recebe água nem de barragem, nem de nada. É água da natureza mesmo. O de lá, não. É de barragem e em todas as coisas. E o rio é grande, né? Pra quem conhece o rio que tá privado, é grande. Aqui, não. Bora atravessar pro outro lado, pra ver do outro lado aqui? Do outro lado aqui, tá que tem. É, Gé, tem uma diferença mesmo de... Tá... Tá muito... Tá enchendo também, hein, boy? E logo agora que tá tendo uma obra aqui também, ó. Olha o tanto que tá enchendo aqui. Gé quer tirar proveito dessa situação também, né, Gé? É, eu vou tomar banho lá embaixo. Já vai tomar um banho lá embaixo, dentro dessa água aí, ó. Aqui é água da natureza, galera. Dessa parte pra cá é suja, né? Mais pra cima... É onde eu vou tomar banho lá. Aqui ainda é suja, né? Isso que a gente pega das vizinhas ali. Mas onde eu vou tomar banho ali... Caramba! Encheu mesmo aqui, galera. Olha lá o tanto que tá cheio lá. Cobrir aquela pedra ali, a gente já sabe, né? E vai cobrir, né? Porque já tá chovendo. Aí, galera, o tempo. Tamo mostrando pra vocês aí ao vivo e a cores. Eu vou mostrar um texto de caminho pra vocês. Vou dar até uma pausa aqui. É, galera. Olha aí. Aqui é onde o Jé vai querer tomar um banho, né, galera? Aproveitar aí. É tanto, velho. Tanta água que... Descobriu as pedras todinhas. Tirou o barro todinho aqui, ó. Tava muito cheio aqui, então. Vamos ver se é... É, Jé. Tava muito cheio aqui, Jé. Água passou por cima mesmo aqui, ó. Aqui não tá fazendo a goceira. Não quer nem jogar. Água passou. Água passou por aqui por cima, galera. Por cima da ponte aí, ó. Pode ver, ó. Olha que água, velho. Passou aqui. Tava muito cheio, velho. Vai encher de novo, pô. Olha o tempo. Vai encher de novo. Essa parte pra cima, galera, é limpa, né? É uma parte limpa aqui. Não tem esgoto, né? É só mato. Já descendo, vocês podem ver que tem fábrica, tem casas aí. É... Se torna suja, né, por causa disso, né? Complicou, hein? Tá, poxa. Já pulou com tudo. Tá frio, né? Tá muito frio. Tá muito frio. Olha as águas que tá saindo ali dos bueiros, velho. Começou a chover de novo, aí, ó. Eu sei que você tá querendo. Tô querendo muito, mas tô resfriado, pô. Eu já tô pensando em entrar e depois ficar doente, pô. Vai que é água, velho. Imagina como tava isso aqui, gente. Então, é um vídeo curto, né? Que eu tô fazendo pra vocês, só pra mostrar mesmo. Como tá aqui o estado, né? Tá chovendo muito no meu Pernambuco. Chovendo pra caramba. Pode ver, ó. Lá da mata, lá de cima. Olha lá. Até segurar o celular aqui direito. Segurar. Falei errado aqui, família. Não vai ter bronca, não. Manda o salve aí. Boa tarde, pessoal. Treina a braça aí. Treina a braça. É, gente. A gente tá se divertindo aqui, brincando, mas o caso é sério, velho. Olha a chuva que vem ali. Tá muito gelado, não? Quando eu encerro esse vídeo, eu vou dar um mergulho. Quando eu encerrar o vídeo aqui, eu dou um mergulho. Tu não pode não, senão ela vai ficar doente aí, se tu amanhã vai me matar. Não vou não, mas eu vou ver pra tu olhar mesmo. Beleza. Olha aí, galera. Tá vindo uma tempestade, uma chuva do caramba, viu? Coisa que, vamos dizer assim, em pouco tempo, né? Antigamente, quando chovia, demorava pra ficar assim as coisas, né? Hoje, em pouco tempo, já tá enchendo o rio, enchendo o riacho. É, e lembrando, galera, essa aqui é uma passagem, né? Que vem aqui, uma passagem. Tem outro rio, pegando aqui assim, que se torna um só ali da frente, né? É o que vem de lá. Ainda tem um rio de lá. É um rio que vem de lá também. Então, são dois rios, né? Que se ajuda e dá um só. Que se ajuda e dá um só, como já falou. Olha o vento, ó. Olha, muito vento, galera. É muito vento mesmo. A chuva que vai cair não é brincadeira, não. Vai! Aí fica difícil, né, gente? Passar de carro. Ou moto. Você pode ver, ó. Tudo isso aqui é atoleiro. Daqui pra frente ali é só atoleiro, não tem como, não. Carvato tá lá e vai ser difícil. Vai ser difícil demais. Então, não tem condições da gente fazer vídeo. Não tem, entendeu? A gente quer muito fazer vídeo pra vocês. Tem alguns lugares que é piche, né, galera? Que tem casas assim no meio da estrada. Que a gente pensa em ir. Só que tá muito perigoso no momento. E também tem um lugar que tá privado. Vários lugares que a gente fazia vídeo agora. Agora tá bem privado. Não tem nem como nós fazer vídeo. E aí, agora? Chuva de vento chegou. Aí, ó. Aí, galera, aí. Vou pra aqui um pouquinho só pra você ver. Coloca a sombrinha, velho. É só tu ficar mais um pouquinho pra cá, ó. Fica aqui, ó. Cuidado pra não cair dentro aí, viz. Fica aqui, ó. Cuidado pra não quebrar, velho. Tá fora de mal ver, velho. Eu acho que galera, é. Ele falou aqui, galera, esse aqui é meu primo, né? Leandro. Conhecido como Nonon, aqui. Lembrando, não trouxe você não. Você quis vir por conta própria. Mas já que você quis vir por conta própria, vou ter que cuidar de você, né? É, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ah, como tá, velho. A chuva, velho. Ah, já não tá com frio, velho. Tá fazendo frio agora, não tá? Tá fazendo frio agora, não tá? Como assim? Faz mais frio dentro d'água? Tá mais gelada a água, é. Poxa, a impressão minha tá enchendo mais. Tá caramba, tá enchendo mais, galera. Como assim, velho? Tão rápido. Olha só isso aí, velho. Olha lá. É muita chuva, família. Que eu tô dizendo pra você, aí fica meio complicado, né? Ainda tem gente dizendo que a gente... Inventando fofoca na mídia. Dizendo que a gente desistiu do canal, que a gente não quer postar mais vídeo. Aí o motivo é, ó. Acho meio difícil a galera tá te escutando, viu? Quem faz vídeo nesse tempo... É quem tem carro pra lá. É, quem faz vídeo nesse tempo... Jefferson falou assim. Quem faz vídeo nesse tempo é quem tem carro pra lama, né? E também já tem sua habilitação em dia. Nós também não temos essa habilitação pra ir procurar casas aí, né? Tem que ter verba, verba. É, e se tiver verba também, né? Se tiver verba, se tiver verba. Se tiver dinheiro, né? Se tiver dinheiro. E a gente tá sem equipamento, como o Jefferson falou. E se molhar o que tem, já era. Então... Eita, poxa. Tá enchendo muito rápido, hein, velho? Tá subindo um nível ali, hein? Acho que é porque a água do barreiro bate, né? Segura aqui só pra encerrar o vídeo. Rapidinho, só segura assim. Segura assim, cuidado. Assim, ó. Pronto. Assim pra mim, pra mim. Me filma, me filma. Galera, vou encerrar esse vídeo aqui. Porque, como vocês podem ver, tá chovendo muito. Tá ventando pra caramba também. Tá um pouco difícil segurar o telefone e a sombrinha. Mas é isso, galera. Acabei todo bagunçado aqui. Peço desculpa. O que foi isso aí? O que foi isso aí, Jé? Alguma coisa caiu ali, ó. É, é. Será que foi alguma... Como é que posso ser? Eu acho que foi algum... Algum zinco, né? Algum portão de lata que caiu ali. Agora, galera. Com o vento, ó. Chegou a pia zoada, pegou? Ah, foi uma zoada danada. Não sei se a galera escutou. Chegou a pia zoada. Tá alguma coisa ali, galera. Mas... Mas, enfim, família. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Né? Se inscreve aí no canal. Aguarde os vídeos aí. Não tô bem apresentado aqui pra vocês no vídeo. Mas, assim mesmo. Todo bagunçado. Mas, enfim, galera. Aguarda aí, né? É, não. Isso é um poste que tá pegando fogo, né? É, gente. Um poste acabou de pegar fogo aí. Esse barulho foi de um poste, ó. Isso é um poste mesmo, Jé? Um poste pegou fogo ali. Eu pensava que tinha sido algum portão, ó. O poste pegou fogo lá embaixo ali, galera. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Pegou fogo ali agora. Foi um barulho danado. Eu acho que faltou energia lá onde a gente mora, viu? Caramba, velho. Ei, mas o vento tá fora do vento. O vento tá forte, mas o vento tá mais forte lá do que aqui. Aqui ainda tá pouco, pô. Pegou fogo ali. Pode chegar a fazer um barulho, velho. De repente. De repente mesmo, ué. Caramba. Vou pra aqui pra eu encerrar o vídeo aqui pra vocês. Tá menos vento aqui. Então dá pra... Falar um pouco, hein? Fala aí, fala aí. Olha, eu quero muita merda no Faz Mistério. Eu quero muita merda. Se você seguir a lã. Me segue aí, gente. Como ele tá fazendo aí, viu? Muita merda. Eu quero muitos seguidores. O vídeo dele. Chega lá. É isso aí. Valeu, valeu. Aí, gente. Lá longe. Faz aí o que o Nuno mandou aí. Muita merda, né, gente? Dá essa força aí. Nós estamos juntos, família. Vou encerrar o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos. Dá um beleza aí. Dá um beleza aí, Jefferson. Ei, Jefferson. Dá um beleza aí pra galera. É nóis, família. Valeu. Deus abençoe a todos aí. E só espera aí, porque o negócio tá complicado. Valeu.